Polícia Militar de Rio Preto divulgou o resultado da ação que foi feita em toda a região desde que os presos deixaram as unidades prisionais na chamada saídinha temporária. O benefício que é concedido pela justiça aí por presos, por bom comportamento. São alguns, não são todos não. Depende também do crime que ele cometeu, né? Tem cinco saídinhas temporárias aí durante o ano. A Joyce Cremonese está ao vivo com a gente no CPI 5 e traz todos os detalhes pra gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que acompanha a gente. É isso mesmo. Pra gente ter uma noção aí, né? A gente tem todo um levantamento dessa operação e que foi divulgado pela Polícia Militar. Dos 96 municípios da região do CPI 5, né? Foram liberados aqui em São José do Rio Preto 1.800 detentos, né? E foram fiscalizados 2.146. Ao todo foram flagrados, descumprindo aí as regras, 165. 50 foram reconduzidos. Destes, nove são de São José do Rio Preto. Destes 50, sete foram presos em flagrante, né? Cometendo alguns delitos, como por exemplo, dois por tráfico de drogas, um por furto, um por furto e receptação, um por furto de residência e um por desobediência e mais um por ameaça. Então, esses aí foram os dados divulgados pela Polícia Militar até agora. E eu vou conversar com o Tenente Coronel Lessa para falar um pouquinho sobre como que fica, né? Essa avaliação de vocês durante estes dias aí da saídinha dos presos, né? A gente tem esses números. Vocês acreditam que essa medida da Polícia Militar tem surtido o efeito esperado? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí do SBT. Veja, a Polícia Militar confia, imagina que sim, né? Desde que esses presos foram colocados em liberdade, nós fizemos algumas operações na cidade e em toda a nossa região com o objetivo de fiscalizá-los, para verificar se eles realmente estavam cumprindo aquelas obrigações que lhe foram impostas pela lei. Por exemplo, eles não podem frequentar locais após as 22 horas, não pode se envolver em nenhum tipo de ocorrência como autor de crime, por exemplo. Não pode se embriagar, não pode frequentar locais incompatíveis, por exemplo. Tem que estar em casa. E eles têm que estar naquele endereço que eles passaram para o sistema prisional. Então, nós fiscalizamos todos os dias esses locais. Nós temos acesso a esse banco de dados. Então, o policial militar vai até esse local e vai fiscalizar. Se o preso for surpreendido, descumprindo, imediatamente após o registro dessa ocorrência, dessa infração, imediatamente ele é reconduzido de volta ao estabelecimento prisional. Nós imaginamos que isso tem, sim, surtido um efeito positivo, na medida em que o preso já sai sabendo que ele vai sofrer essa fiscalização. Então, ele só vai retornar para o sistema prisional antes, se ele quiser, se ele cometer qualquer tipo de irregularidade. Nós estávamos conversando aqui fora do ar. Inclusive, o senhor disse que em alguns locais que, tradicionalmente, eles ficavam antes dessa medida, agora eles já não ficam mais. É, nós percebemos que com a fiscalização, aqueles locais que, comumente, eles utilizavam para se reunir, por exemplo, casas de prostituição, bares próximos ali ao terminal rodoviário, enfim, e outros locais mais afastados um pouco, aqui em Rio Preto, por exemplo, eles já deixaram de frequentar. certamente por conta dessa fiscalização que é feita pela polícia. Então, é muito importante também que a população entenda o nosso trabalho e nos auxilie, passando informações, né, de pessoas que ela sabe que saiu do estabelecimento prisional e estaria, eventualmente, descumprindo. Entra em contato, liga o 190, nós vamos até esse local e vamos fazer a fiscalização. Se for flagrado, descumprindo, certamente ele vai ser reconduzido ao sistema prisional. Tá certo, Tenente. Muito obrigada, viu, pelas informações. Sandro, você tem alguma pergunta para o Tenente Coronel Lessa? Tenho sim, Joyce. Primeiramente, obrigado, né, pela participação do Lessa. A gente fica triste com essa constatação, porque é um benefício para essas pessoas, né, irem, né, se adaptando à vida aqui fora. Eles estão num processo já de quase soltura, não é verdade? Não são todos os crimes, como a gente falou aqui inicialmente, todos os sentenciados que têm esse benefício, mas eles tinham que aproveitar. E esse benefício é, muitas vezes, questionado por grande parte da população e grande parte dos especialistas, mas é um benefício que está aí, né, é um direito deles que a Justiça está cumprindo ao longo do tempo, né. Eu queria saber, Joyce, ao longo dos anos aí, vem aumentando a incidência de crimes praticados aí por esses beneficiados, está diminuindo com a intensificação do policiamento, né, com a consciência, porque a gente tenta, né, colocar na cabeça dessas pessoas, ó, vocês vão receber o benefício? Aproveite, né, e eu acho que se, em caso de introdução em alguma prática criminosa desses beneficiados, a pena deles tinha que aumentar muito para realmente colocar na cabeça deles, ó, se envolver em algum crime, desrespeitar as regras, né, vai voltar e vai voltar para ficar muito tempo, né, mas como é que está essa incidência? Você tem diminuído, tem melhorado a consciência deles? Com relação à incidência de crimes praticados por esses presos que saem aí na saidinha, tem aumento, vocês notaram que tem aumentado essa incidência de crimes, tem diminuído? Aparentemente, o que nós notamos é que diminuiu, né, a quantidade de crimes cometidos. Nós tivemos aí sete apenas que foram flagrados aí cometendo crimes, né, Então, numa população aí de 2.100 fiscalizações, apenas sete cometendo crime, cometendo crime, foram flagrados, é óbvio, cometendo crime, é uma incidência muito pequena. Mas, assim, anteriormente, antes da gente passar a fazer essa fiscalização, a gente se deparava com mais casos de presos em saidinha cometendo crime. A gente tem percebido que diminuiu, sim. Acreditamos que, certamente, fruto, é uma porcentagem dessa, fruto, né, da fiscalização que é imposta pela Polícia Militar através do Projeto Vida. Tá ok, Lessa, obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho da Polícia mais uma vez. E, Sandro, pra encerrar, a Satuba, né, pelo menos 11 foram flagrados aí descumprindo e foram levados de volta, né, aí pra prisão. E na região de Presidente Prudente foram 12, viu? Tá ok, então. Muito obrigado, Joyce, pelas informações.